Como é possível simular os resultados antes da cirurgia? Bom, parte dessa simulação é o fato da prova na consulta, ou seja, a paciente com o sutiã cirúrgica vai fazer a prova das próteses e dali a gente tem uma noção de como ficaria isso, doutor? Correto, é uma, complementando esse ponto que a gente está entrando agora, é um comentário bem frequente dizer, ah, mas depois diminui o tamanho, isso é uma coisa que a gente escuta com muita frequência e eu sempre gosto de dizer que não é que diminua o tamanho, na verdade é o contrário, no pós-operatório imediato a mama vai inchar pelo processo cirúrgico, cicatrização e depois vai voltar exatamente ao que você está olhando naquela hora que você colocou a prótese e fez a simulação. Isso eu acho que é interessante de se mencionar. Importante. E o segundo ponto, Alê, é que esse teste, essa prova, certamente é uma guia, é uma coisa que dá uma boa noção, uma boa ideia de como o implante vai ficar. Porém, não existe máquina do tempo que a gente, sabe, consegue predecir exatamente o futuro de como vai ficar. Inclusive, há, até existem programas virtuais que, não, vai se colocar tanto, vai ficar assim. Nesses programas conseguem realmente prever o futuro, é uma guia, uma estimativa de como poderia ficar e é isso que a gente vai tentar atingir, né, ao passar. O que fazer se as expectativas da paciente não forem realistas? Isso é um ponto muito importante porque aqui entra uma questão, pessoal, que é o que nós chamamos aqui de ética profissional médica, né. Então, o médico, nesse momento, ele tem um trabalho aí de passar para a paciente sobre o ponto de vista dela, do que ela quer, sobre aquilo que pode ser entregue. Não é isso, doutor? Correto. De um modo geral, colegas todos, quando perguntamos e vemos que por aí a expectativa da paciente não se alinha com o resultado que a cirurgia vai ser entregue, a gente certamente comenta, né, tenta explicar, esclarecer para a paciente. E aqui é um elemento que também, às vezes, surge, né, acontece de que você explica para a paciente, mas às vezes a expectativa, a fixação do que a paciente, ele seja tão forte, que a paciente tem dificuldade de escutar realmente o que você está tentando transmitir. Aí também, é todo um trabalho de percepção do próprio médico para reforçar, às vezes a gente fala mais de uma vez a mesma coisa para tentar esclarecer, né. É uma mão dupla, está o que o cirurgião vai tentar te passar para te ajudar, para que você esteja feliz depois com o teu resultado realizado. E essa abertura que o paciente precisa dar, né, que a gente coloca informação lá dentro e pronto. Realmente tem que ter essa receptividade, essa apertura da paciente para escutar realmente o que o médico está me dizendo, faz uma pergunta, me explica mais, doutor. Porque o momento de tirar as dúvidas, eu gosto de dizer que a realização da cirurgia, realização no sentido de ficar feliz, satisfeita e determinada no momento da consulta. Sem dúvida. Tem a ver com isso que a gente está falando. É isso que eu, e aí tem outro elemento, vou complementar aqui, quase sempre, não vou dizer sempre porque nem sempre nem nunca, né. Mas com muita frequência, a prótese vai trazer algum benefício, no sentido de que volumiza, o contorno melhora um pouco. Então, dificilmente não vai ter benefício nenhum. Mas a pergunta é, esse benefício que a prótese vai te trazer, é suficiente para você? É o que você quer? É o que você gostaria? É aquilo que vai te deixar satisfeita? Então, essa é a pergunta.